em Anápolis, coordenador da campanha de Adriana Corce em Goiânia, tem uma presença significativa no cenário político local. Obviamente, temos muito o que conversar com o deputado dessa manhã. Bom dia, seja bem-vindo, deputado. Bom dia, Jairo Mendes, Aires, satisfação poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu gostaria de começar pelo cenário nacional e ler uma matéria no fim de semana sobre as perspectivas do PT na eleição de prefeitos. Nós sabemos que isso é importante, eleger prefeitos para fazer uma boa composição, uma boa base para eleger deputados federais, senadores em dois mil e vinte e seis. E o cenário apresentado pelo Jornal Estadão não é um cenário assim dos melhores, é um cenário um tanto quanto sombrio para o PT, que na eleição municipal passada só elegeu cento e oitenta e três prefeitos em nível nacional. Em comparação com eleições anteriores, foi um nível, foi um número pequeno. Como o senhor vê isso, deputado Rubens Ottoni? Eu vejo com bastante otimismo as eleições deste ano para o Partido dos Trabalhadores. Nós é claro que com o novo sistema eleitoral e com as disputas dos partidos que participam do processo das eleições municipais, diluiu muito o número de prefeituras para cada partido. Mas a nossa expectativa é aumentar o número de representação nossa tanto nas prefeituras como nas câmaras municipais, com um indicativo assim de pelo menos dobrarmos o número de prefeitos, dobrarmos o número de vereadores por todo o país. É uma situação que nós trabalhamos também no estado de Goiás. É uma perspectiva que bate com a realidade considerando assim a situação de momento do país, a situação do governo, a situação do presidente Lula. Nesse momento o desempenho do governo ajuda ou atrapalha nesse projeto de eleição de prefeitos? Não, esse número é um número bastante realista, baseado nos indicativos de candidaturas que nós temos em cada estado e é esse o propósito, em cada estado nós buscarmos ampliar e pelo menos dobrar o número de prefeitos, o número de vereadores, baseado exatamente no número de candidaturas que nós fomos capazes de lançar esse ano. Nós já temos candidaturas mais do que o dobro do que nós tivemos na eleição passada. Então tudo isso favorece para que a gente possa chegar a esse número que eu julgo positivo de recuperação dos espaços, tanto nas prefeituras como nas câmaras municipais. Eu insisto nessa direção, deputado, porque na eleição de 2020 o PT disputou num cenário adverso, diferentemente de agora. Hoje a situação é melhor politicamente e eleitoralmente para o PT num cenário nacional? É, com certeza hoje nós temos um cenário que nos coloca em condição de disputar com competitividade municípios importantes em todos os estados da federação. Municípios que às vezes nós já tivemos oportunidade de governar e governamos bem, mostramos a nossa capacidade, a nossa competência e agora nós temos condição de num ambiente favorável de demonstrar aquilo que nós já fizemos, poder ganhar o apoio do eleitorado. É nesse sentido que a gente vê com bastante realismo a possibilidade de nós mais do que dobrarmos o número de prefeitos, o número de vereadores por todo o país. Agora cidades importantes como São Paulo, por exemplo, que já foi governada pelo PT, não há possibilidade de eleição, de vitória do PT nesse em São Paulo. Eu cito São Paulo. É, o PT em São Paulo não tem, na cidade de São Paulo não tem candidato a prefeito, mas no interior de São Paulo, nossa expectativa é aumentar bem também o número de prefeitos pelo interior do estado. E isso de resto em Minas Gerais e também no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em todos os estados nós temos uma visão de que nós podemos realmente ampliar. É o nosso propósito aqui também no estado de Goiás, podendo lançar inúmeros candidatos espalhados pelo estado e podemos assim avançar na nossa representação nas prefeituras e uma coisa importante, avançarmos também nas câmaras de vereadores, que é um espaço importante da política e que nós valorizamos muito, incentivamos muito para que haja representatividade também nas câmaras de vereadores. É, e é uma base importante para os projetos futuros do PT, para 2026. O PT tem projetos para 2026 e eleger prefeitos e vereadores tem significado dentro desse projeto. É, claro. E a gente tem, nós temos uma visão de trabalho que é, podemos focar nos municípios. O PT sempre trabalhou com uma visão muito municipalista, uma visão muito de incentivo de formação de lideranças, de poder pensar os projetos em cada cidade a partir da realidade. Isso nós temos incentivado muito. Cada município pensar a sua própria realidade, levantar os seus problemas, as suas dificuldades, criar as condições para poder elaborar propostas para superação desses problemas, criar alianças, diálogo, entendimento entre as lideranças para poder somar forças, para buscar essa saída para os desafios de cada município. Por isso que essa interação entre Prefeitura e Câmara de Vereadores também é muito importante. Deputado, só mais uma pergunta nessa direção, porque sem dúvida estamos vivendo um momento polarizado da política nacional. Direita e esquerda, o presidente Lula teve altos e baixos nesses últimos meses em termos de popularidade. Teve uma queda, melhorou um pouco na popularidade. Por isso eu pergunto, insisto em perguntar para o senhor, hoje a imagem do presidente Lula, do governo Lula, ajuda ou pode prejudicar nesse processo eleitoral municipal? Não, o processo do governo federal só nos ajuda, só contribui. Por exemplo, o Ares estava me perguntando aqui, antes de começar a entrevista, se lá em Brasília nós estamos de recesso. Eu disse para ele, estamos de recesso, mas eu vou para Brasília amanhã. E vou para Brasília amanhã por quê? Mesmo estando de recesso? Para trabalhar recursos que o governo federal está liberando para os municípios. Nós conseguimos esse ano, no meu caso, eu como deputado federal, garantirmos através do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, seleções para os municípios, um centro municipal de ensino infantil, que é a antiga creche, uma escola de tempo integral, duas unidades básicas de saúde e também uma policlínica. Tudo isso este ano, este ano do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, mesmo no recesso, eu vou a Brasília para poder ver a tramitação disso, para acelerar, para garantir que a Anápolis receba esses benefícios. Então, é claro que tudo, isso é para todo município, ter articulação, ter a referência com o governo federal é muito importante, como é importante ter referência com o governo estadual, porque é sempre nessa interação, nesses convênios com os governos estaduais e governos federais, que a gente pode buscar os benefícios. Então, eu vejo que isso para nós é muito positivo. Deputado, saiu o resultado de uma pesquisa, CERP, sobre a intenção de votos, na disputa pela Prefeitura de Goiânia. Vanderlan Cardoso, 20%, Adriana Acorce, 19%, Sandra Mabel, 14,8%. Como a sua candidata está situada nessa disputa, Adriana Acorce, que é deputada federal como o senhor e que tem o senhor como coordenador de campanha? É, hoje eu tenho cumprido esse papel, tanto na coordenação aqui em Anápolis, que nós estamos à frente dela desde o ano passado, quanto em Goiânia, quando nós começamos há três meses atrás, para podermos contribuir no processo, justamente porque lá também nós temos uma candidatura competitiva e as pesquisas estão mostrando isso, né? Mostra que é uma candidatura competitiva, com todas as chances de ir para o segundo turno, como aqui em Anápolis também. Nós temos trabalhado com muita seriedade, com muita responsabilidade desde o ano passado, para podermos alcançar esse objetivo de chegarmos à Prefeitura. As pesquisas aqui em Anápolis na última semana também mostraram, cinco pesquisas foram divulgadas, todas elas mostrando nosso candidato Antônio Gomide à frente nas pesquisas e quatro delas mostrando que podem ganhar no primeiro turno. Então, tanto aqui em Anápolis quanto em Goiânia, demonstra aquilo que você comentava anteriormente, a possibilidade real de nós podermos aumentar a nossa representação e é esse o nosso objetivo. Certo, Goiânia, bom, Adriana Costa, deputada federal Adriana Costa, tem como principal opositor em Goiânia, diante desses números, quem na sua opinião, Sandro Mabel ou Rondelan Cardoso? Olha, a questão é o seguinte, hoje ainda nós estamos num momento muito inicial para a gente poder fazer avaliações definitivas, né? Nós ainda nem chegamos ao ponto do registro oficial das candidaturas. Então, é preciso a gente, a pesquisa é muito importante, mas ela serve para aferir aquele momento onde ela está sendo realizada. Então, nós temos muita experiência suficiente para saber disso e vamos acompanhando passo a passo, tanto em Goiânia quanto aqui em Anápolis e cada cidade do interior, no sentido de poder ver o que nós temos de necessidade de podermos ajustar no nosso trabalho para garantirmos o nosso objetivo. O fato é que hoje a gente se posiciona muito bem aqui em Anápolis com chances reais. O nosso candidato Antônio Gomes de podermos ganhar a eleição até no primeiro turno, conforme as articulações, tem candidaturas que hoje estão colocadas e que pode ser que não sejam registradas, em Goiânia também da mesma maneira. Então, tudo isso. O senhor acha que em Anápolis tem assim? Candidaturas que podem nem ser registradas? Não, candidaturas que podem ainda, tem tempo de, nas articulações políticas, não saírem como candidatos. O PSB, por exemplo, tem um candidato, o vereador Lisier, que nessa última semana colocou a possibilidade real de vir a refluir do seu projeto. E isso acaba modificando as articulações políticas. E assim já tivemos outras candidaturas. O Rede Sustentabilidade, Compsol, tinha uma candidatura posta, retirou. O PDT tinha uma candidatura posta, já não tem mais. Então, isso é natural. Lá em Goiânia também, essas questões podem acontecer. Então, por isso é bom a gente esperar o registro das candidaturas e a gente ir acompanhando passo a passo. Deputado, eu gostaria de falar com o senhor expressamente na questão do PDT. É um partido que sempre, quando se fala em algum apoio ao Partido dos Trabalhadores, ventila-se muito PDT e PSB. O PDT acabou fechando, tá fechando uma aliança na cidade de Trindade, juntamente com Aparecida de Goiânia, onde o Jorge Moraes vai declarar apoio ao professor Alcides. Em Aparecida, da mesma forma, o PL apoia o projeto do deputado Jorge Moraes, também declinando da candidatura do Gleison Cabrini. Isso pode acontecer em outros municípios ou é um fato isolado? O PDT é um partido, como você disse bem, é um partido que está no arco de interesse do nosso diálogo, do nosso entendimento e nós temos feito isso. Temos feito esse acompanhamento tanto em Goiânia quanto aqui em Anápolis. O diálogo com o PDT é um diálogo muito bom e nós queremos ter essa aproximação e as condições para estarmos juntos. E o que vai determinar é as condições do debate, da discussão e do apoiamento em cada município. Aqui em Anápolis, por exemplo, num primeiro momento nós não estávamos discutindo com o PDT, por conta que o PDT tinha colocado o nome a uma possibilidade de candidatura a prefeito. Na medida que esse nome foi retirado, nós abrimos o diálogo. Fizemos questão de abrir o diálogo aqui em Anápolis. Estamos dialogando fortemente com as lideranças do PDT, também a nível estadual, com o deputado Jorge Moraes e a nível nacional, mas respeitando as lideranças aqui do município para buscar esse apoiamento do PDT. Da mesma forma que em Anápolis estamos conversando com as lideranças do PSB, respeitando a realidade, não avançamos a discussão com o PSB justamente em respeito. O PSB tinha um nome colocado na medida que eles sinalizam que esse nome pode refluir. Nós começamos novamente o diálogo com o PSB. Está em andamento essa conversa com o PSB? Estamos iniciando esse diálogo justamente porque nós estávamos evitando esse diálogo em respeito à candidatura que estava sendo colocada. Do Luizier. Exatamente. Na medida que se coloca, sinaliza a possibilidade de retirada, nós demonstramos o nosso interesse de poder dialogar. Então, o PDT, o PSB, também o PSD, o PSD de dados, do Vanderlan Cardoso, nós iniciamos um diálogo lá atrás, mas na medida que eles colocaram um nome, um nome também como candidato a prefeito, nós respeitamos essa realidade, refluímos e agora estamos acompanhando de perto para ver se esse nome vai prevalecer ou não. Então, é por isso que eu disse que a aproximação das convenções pode ter novidades que podem avançar nessas articulações políticas. Nesses próximos dias, então, teremos novidades, tanto com o PDT, PSB e com o PSD de Vanderlan. Exatamente. Estão no alvo do PT. São partidos que nós temos dialogado. Solidariedade também é um partido que nós temos uma identidade nacional, então dialogamos também. Então, nós estamos muito abertos, muito tranquilos. Nós já avançamos bastante, né? Nós, além da Federação Brasil da Esperança, que tem o PT, o PCdoB e o PV, nós avançamos com a Federação também Rede e PSOL. Então, nós já somos cinco partidos e queremos chegar pelo menos a oito, dez partidos na nossa coligação de apoiamento ao nosso pré-candidato Antônio Gomidi. O deputado, o senhor fez referência às pesquisas eleitorais da semana passada aqui em Alavos. Eu achei interessante, como observador, que os dois grupos comemoraram os resultados de Antônio Roberto Gomidi, com razão, porque são números bem apresentáveis, e também de Márcio Correia. Eu vou tomar por base a pesquisa realizada pelo Instituto Opções, em que Antônio Roberto Gomidi está com quarenta e quatro vírgula oito por cento. Em relação à rodada anterior, praticamente não houve crescimento dele. Márcio Correia comemorou por quê? Porque ele saltou de treze vírgula quatro para trinta e dois vírgula nove por cento. Então, os dois grupos estão comemorando nesse momento. São esses grupamentos que irão para o segundo turno, na sua opinião? Na primeira coisa, Jair, nós não temos comemorado as pesquisas. A gente vê pesquisa como um instrumento importante, de aferição, até para a gente ajustar a nossa tática de trabalho eleitoral, para podermos ver como é que nós podemos chegar no eleitorado, levar as nossas propostas. É claro que as pesquisas, mostrando todas elas, inclusive aquela que o adversário comemora, nós estamos na frente, é evidente que isso é bom para a gente. Mas isso não... nós temos a maturidade, a experiência necessária para saber, primeiro, o resultado que vale é o resultado da eleição. As pesquisas, elas sinalizam uma realidade. O que eu percebo aqui em Anápolis é que as pesquisas, elas sinalizam no sentido de poder ver o eleitor, ele quer ver as propostas, as ideias apresentadas pelos candidatos. E está pensando na cidade de Anápolis. Então, essa questão que se coloca, né, de tentar levar para uma polarização, para uma disputa artificial, eu vejo que no eleitorado não está pegando. As pesquisas mostram que o eleitorado está querendo saber o que cada candidato pensa para a cidade de Anápolis. O mais importante é a cidade de Anápolis. É assim que nós temos trabalhado. Então, as pesquisas eleitorais tem servido para que a gente possa ajustar a nossa maneira de trabalhar. E nós estamos nesse rumo. Pensar a cidade, discutir a cidade, chegar próximo do eleitor, discutir nas regiões, levantar a realidade para o plano de governo e somar forças com as lideranças, independente de partido político, que queiram bem da cidade de Anápolis. É isso que nós temos trabalhado dentro dessa visão que o Ayres me perguntou. Por que nós estamos dialogando com o PDT? Porque lá no PDT já tem lideranças que têm sinalizado o interesse de nos apoiar independente de partido político. Uma liderança como o ex-prefeito Pedro Sayun, por exemplo, professor, foi vereador, foi prefeito, sinaliza independente de partido político, queremos somar para poder ajudar na cidade de Anápolis. Então, assim outros partidos também, uma pessoa como o Geraldo Espíndola, na rede, que é uma pessoa de credibilidade na cidade, na Unia Evangélica, foi vereador também. Independente de partido político, sinaliza, olha, queremos somar nesse projeto, né? Então, são pessoas que vão sinalizando e demonstrando a vontade de participar de um projeto. As pesquisas têm nos ajudado a perceber isso e nós estamos trabalhando, ao invés dessa disputa artificial, de lado de lá, o lado de cá, o eleitorado não quer isso. O eleitorado, o lado do eleitorado é o quê? É o lado da cidade de Anápolis. Todos que puderem vir somar nesse projeto serão bem-vindos e é assim que o Antônio Roberto Gomilho tem trabalhado. Essa conversa com o PSB pode adiantar essa semana, visto que o partido foi o primeiro a marcar a sua convenção para quinta-feira agora, dia 25? É, o PSB é um partido que nós não avançamos muito a conversa justamente em respeito à situação que estava posta e ainda está posta, porque o pré-candidato ainda não, o nome ainda continua colocado. Mas na medida que há possibilidade, nós iniciamos esse diálogo, mas com muito respeito às decisões aqui de Anápolis. Nós não queremos fazer nenhuma conversa por cima. Nós temos um contato direto com o presidente estadual do PSB, tem o contato direto com o Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, mas há um respeito muito grande nosso com as lideranças aqui do município. E nós queremos que a partir deles nós possamos criar um ambiente favorável para essa aliança com o PSB. É mais difícil essa aliança com o PSB, considerando que o presidente local, o vereador Jackson Charles, tem uma proximidade muito forte com o prefeito Roberto Nardi. É verdade, isso aí é uma questão que às vezes ele já até sinalizou isso e é uma parte, é uma coisa que nós respeitamos. Cada liderança tem as suas articulações políticas, mas nós estamos fazendo o esforço para buscarmos esse apoio ainda no primeiro turno. O PDT, nessa mesma linha que o Jair acabou perguntando para o senhor, o Domingos de Paula, que é o presidente local do PDT, fez uma reunião com os pré-candidatos a vereadores. Por quê? Porque havia uma ala no PDT, usando o nome do doutor Pedro Sayun, que o senhor referiu, do ex-vereador Tele Júnior também, quer dizer que tinha a ideia de caminhar com o partido dos trabalhadores. E o Domingos de Paula, todos nós sabemos também que ele é um fiel escudeiro também da atual administração e tem essa predileção também. E nessa reunião, os pré-candidatos, tinham vinte pré-candidatos presentes, dezessete decretaram que queriam apoiar o projeto do prefeito Roberto Nardi através da Erizânia de Freitas e três a partir querendo caminhar com o partido dos trabalhadores no projeto do Antônio Roberto Gomite. É difícil você fazer uma negociação quando os pré-candidatos da Proporcional têm esse posicionamento? É por isso que a gente respeita muito a realidade de cada partido. Então, nós manifestamos o nosso interesse, a nossa disposição, mas respeitando a realidade de cada partido. E vamos trabalhar com muita naturalidade. O que nós percebemos é que, repito, Anápolis, o eleitor está pensando o lado da cidade de Anápolis. E para pensar a cidade de Anápolis, nós precisamos somar forças. Então, tem muita gente que, independente de partido político, muitas lideranças que, independente de partido político, já estão fazendo a sua opção. E a opção não é pelo candidato, não é pelo partido, é pela cidade de Anápolis. Porque vê que esse caminho pode ser um caminho melhor. Você citou uma liderança, por exemplo, como o Teles Júnior, que é uma liderança, um ex-vereador, ligado à Igreja Evangélica, à Assembleia de Deus Madureira, tem uma liderança expressiva no meio da juventude também e que tem feito essa sinalização. Lá no PSD, de dado, que é o partido, que o Vanderlan é o seu coordenador estadual, nós temos lideranças lá que também já se manifestaram, independente de partido político, independente da decisão que o partido vai tomar. O melhor para Anápolis é podermos caminhar com o Antônio Roberto Gomiti. Então, nós temos percebido que, independente de partido político, independente das polarizações que tenta se construir, as lideranças estão fazendo uma opção pela cidade de Anápolis. E isso é muito importante. Eu vejo que em cada partido desse, nós já temos, e teremos mais ainda, lideranças que estarão abraçando o nosso projeto, que é um projeto para o bem da cidade de Anápolis. Deputado, agora há pouco eu li um artigo publicado no jornal Opção, acho que assinou, eu ler Belém, que assinou esse artigo, dizendo que em Anápolis, por ser uma cidade conservadora, estaria acontecendo uma virada em favor de Bárcio Corrêa, em razão desse sentimento antipetista que determinados setores conservadores da sociedade estariam expressando através dessas pesquisas. Isso bate com a realidade? Não bate, até pelos exemplos que eu estou citando aqui. São exemplos de lideranças de outros partidos que, ao invés de se afastarem, estão se aproximando. Uma liderança como o prefeito Pedro Sayun, o ex-vereador Teles Júnior, o ex-presidente da Câmara Geraldo Espíndola, lá no PSD, lideranças como o Arinilson Mariano, um advogado respeitado, da UAB, conselheiro da UAB, independente de partido político, está falando, olha, estou à disposição, quero somar com isso, independente de partido político. Então é exatamente o contrário, as pessoas estão se aproximando, porque estão percebendo aqui que aqui nós não estamos criando uma polarização oficial, o lado de cá contra o lado de lá. Nós estamos pensando a cidade de Anápolis e todas as pessoas que tiverem ideias, projetos, quiserem somar, nós queremos dialogar, poder somar forças para Anápolis poder recuperar a sua importância política, econômica, social, o seu protagonismo no cenário do Estado, no cenário nacional. É isso que nós queremos para Anápolis, é isso que nós queremos para os nossos filhos. É assim que nós estamos trabalhando e nós percebemos que o resultado está sendo apresentado nas próprias pesquisas. Então não há incompatibilidade entre petismo e conservadorismo, evangelismo, não existe essa incompatibilidade. Não. Em Anápolis não existe isso. Não, nunca houve e é por isso que nós somos respeitados. Nós estamos aqui, nós não estamos chegando agora, né? Nós não somos uma candidatura que está posta e que está sendo colocada para tentar se experimentar para ver se dá certo. Nós já governamos a cidade em dois mandatos, já disputamos quantas eleições e as pessoas convivem conosco aqui quando a gente ganha eleição e quando a gente perde eleição e as pessoas nos respeitam por causa disso. Então, sempre respeitamos aqueles que pensam diferente e sempre trabalhamos em conjunto, inclusive com aqueles que pensam diferente, naquilo que é possível trabalhar. Então é isso que dá esse conforto a essas lideranças de mesmo estando em partidos diferentes, poderem se manifestar em apoiamento ao nosso projeto, porque o nosso projeto não é um projeto individual, um projeto pessoal, não é um projeto de partido, é um projeto para a cidade de Anápolis que nós queremos somar com o máximo possível de lideranças. E como o senhor responde quando dizem que o PT tem mais do mesmo a apresentar, enquanto que o principal adversário até agora, que é Barça Correia, seria uma novidade, seria algo arejado, algo voltado para o modernismo, para avanços na sociedade. É, mas na verdade a pesquisa está mostrando, as pesquisas estão nos orientando justamente num caminho totalmente contrário. A população está demonstrando que ela não está procurando o novo, não está procurando a novidade, até porque quando procurou o novo e a novidade, as coisas não foram tão bem. Então, as pesquisas estão mostrando que as pessoas estão procurando segurança, segurança na escolha, procurando experiência, quem já foi testado, quem ele sabe que pode contar e o que já foi feito. As pesquisas estão mostrando esse caminho, a novidade, o novo, isso já foi experimentado e não foi um caminho hoje que está sendo bem avaliado pela população. Deputado, com relação ao senhor, tem razão quando o senhor fala que os senhores estão na disputa, nas disputas para a Prefeitura de Anápolis há muitos anos. Eu acho que depois que Anápolis recuperou o direito de eleger prefeito, após aquele período de segurança nacional, quando os prefeitos eram nomeados, eu acho que o PT participou de todas, se não me engano. Todas. Todas, né? Primeiro, eu me lembro que o senhor entrou na disputa como candidato a prefeito. Deputado, o que é decisivo numa eleição em Anápolis? Essa discussão que nós estamos travando, a parte política, administrativa, eleitoral, o que é que sempre foi decisivo? Não, eleição é muito complexa e também cada eleição tem uma história, né Jair? Cada eleição tem uma história, tem a sua realidade e este é o ponto determinante para se buscar uma vitória. Não adianta criar disputas artificiais, cenários artificiais, no final, no final, o que vale é a realidade, é o voto na urna e isso vai a partir do contato direto com o eleitor. Então, conhecer a realidade da cidade, conhecer os seus problemas, ser capaz de sinalizar soluções para esses problemas, estar sintonizado com o ambiente que está sendo criado e com aquilo que está no imaginário da população, isso é fundamental para poder construir uma estratégia eleitoral que possa levar à vitória. Mas todos os candidatos vão falar a mesma coisa, porque todos têm o diagnóstico daquilo que está acontecendo na cidade, nesse momento, dos problemas, saúde, por exemplo, está no topo das preocupações da população anapolina. E o eleitor, o que vai ter de concreto para ele tomar a sua decisão? Eu sempre disse isso e as pesquisas estão confirmando, é que o eleitor está buscando a segurança daquele que pode realmente trazer o resultado que ele necessita. E hoje ele busca aquele que demonstra que tem condição de fazer. Uma coisa é você ter uma candidatura, como de Antônio Roberto Gomidi, uma candidatura que já foi testada, já mostrou na prática a sua capacidade, hoje falando-se da saúde. A unidade de pronto atendimento 24 horas que nós temos na cidade de Anápolis foi idealizada e trabalhada quando? Na administração do Antônio Roberto Gomidi. Grande parte das unidades básicas de saúde que nós temos na cidade foram instaladas quando? Nos governos do Antônio Roberto Gomidi. E a população fala, as pesquisas demonstram, pesquisas qualitativas. Naquela época as unidades funcionavam, elas atendiam a população. Então hoje a população não está na busca de uma aposta, uma novidade. Isso é o que nos conta a nosso favor. A população busca a segurança de quem já fez, é claro que ela quer saber o que vai ser feito ainda, para frente. Na eleição você não vive apenas do que foi feito. Você tem que sinalizar. Agora, quem já teve a oportunidade de fazer e fez, ele tem o aval da população para poder ganhar essa credibilidade, o apoio para um próximo mandato. Deputado, para encerrar, eu quero encerrar fazendo um pedido aqui, um apelo de um cidadão goiano, que sou eu mesmo. Nós pagamos pedágio para andar nas estradas do estado de Goiás, estradas federais, que estão precárias. Se o senhor for daqui em direção a Piracanjuba, para quem vai para Caldas Novas, você sacode demais dentro do carro. Para Brasília, o senhor daqui a pouco vai para Brasília, conhece bem esse trecho de Anápolis a Brasília, que está muito ruim, embora seja uma estrada pedagiada, embora paguemos para passar por essas estradas. É possível fazer uma gestão junto à NTT para que se façam os investimentos para a recuperação dessas estradas? Já estamos fazendo. A NTT, nós estamos realmente fazendo uma cobrança muito forte à Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a que tem a responsabilidade de acompanhar todas essas concessões. As concessões são controladas pela NTT e nós, nesse período, agora um ano e meio, nós reforçamos essa nossa cobrança pela autoridade que nós temos de poder estar perto, próximos da NTT, com o governo federal. E foi assim que nós conseguimos aqui concluir o trecho da Ferrovia Norte-Sul, que ia até a Rio Verde, que estava paralisado e que estava lento. Nós cobramos e hoje já terminamos esse trecho. Na questão do transporte terrestre, as concessões, nós estamos acompanhando todas elas, inclusive com possibilidade de revisão destes contratos, com possibilidade de diminuição do prazo de entrega das responsabilidades das empresas, porque você tem toda razão. Então, se nós pagamos, nós queremos o serviço de volta. Então, esse é um trabalho que eu estou fazendo junto à NTT, fazendo essa cobrança. Inclusive, tem uma audiência que eu tinha pedido agora para julho, ela ficou para a primeira semana de agosto, justamente para podermos tratar dessa questão das concessões, para vermos se tem novidades naquilo que nós já pedimos à NTT com as empresas concessionárias. Então, já existe essa cobrança e já está em andamento esse pedido que o senhor fez. Sim, exatamente. Em relação a essas estradas. Inclusive, sobre essas rodovias que chegam até a cidade de Anápolis, que nós queremos rever esses contratos que foram feitos de maneira absurda nesse último período. Sem dar resposta para o usuário do sistema, né, deputado? Exatamente. Nós pagamos para não dar uma estrada ruim. Deputado Rubens Altonio, agradeço o senhor, mais uma vez, a gentileza de participar conosco da programação. Agradeço a ex-vereadora Geli Sanches, que facilitou essa entrevista para nós, com muita gentileza, como sempre. Muito obrigado, deputado. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns a vocês pelo trabalho. Muito obrigado. São oito e oito.